Quer aprender a ganhar dinheiro em dólar sem precisar aparecer? Veja o link na descrição. Estou interessado em vender essa coisa porque ela não tem utilidade. É muito pesada e eu não quero arrastar ela por aí a minha vida toda. Há um ano eu fiz a reforma de uma casa e o dono queria jogar fora. Eu achei legal e levei para casa. Um ano depois, não tenho o que fazer com isso e nem onde colocar. Então, Mark, o que acha? Isto aqui foi bastante usado pelo sistema prisional. A bola e as correntes são tipicamente do sul dos Estados Unidos, onde foram predominantes. Eles prendiam isto aqui ao preso para que pudessem deixar ele sair sem guardas para plantar ou então trabalhar nas fazendas, nas estradas e ele não conseguisse escapar. Por bom comportamento? Essa coisa é louca. Imagina o pobre coitado na estrada, vestindo uniforme listrado, arrastando uma picareta e com essa coisa na perna. Devia ser um inferno. Para identificar uma falsificação, você tem que olhar a corrente. A corrente seria forjada de maneira moderna. Entendi. 99% dos grilhões que você vê são falsos. Existiram muitos poucos exemplares e a maioria deles está em coleções particulares. Esta aqui foi feita no velho método de fabricação. Os elos provavelmente ficavam bem quentes e eram martelados dessa forma e depois fechados. Essa coisa é incrível. Tem 40 ou 50 elos nessa corrente e cada um deles foi forjado à mão. Hoje em dia você entra numa loja de ferragens e diz, ei, me dá um metro disso. Então eu posso dizer que é uma peça autêntica. Eu vou datar entre 1920 e 1940. Ela foi manufaturada por uma empresa chamada Tower, que era a líder em ferros para mãos e pernas. E quanto vale? Eu estimo algo entre 650 e 750 dólares. Tá bom, obrigado por ter vindo, Marco. Eu fico agradecido. Foi um prazer, obrigado. Agora que eu sei que é real, eu quero tentar comprar. É uma peça muito interessante, ficaria muito legal na minha loja e posso colocar isso no Charlie para que ele fique no trabalho. Olha, eu vou ser bastante curto e grosso com você. 400 dólares. 400 dólares? Nada mais. 450? 400. Sabe com que frequência aparece alguém aqui pedindo um grilhão? Quase nunca. Tá legal, então são 400. Eu nunca pensei que isso pudesse valer alguma coisa. Então eu estou impressionado por ganhar 400 dólares. Tchau, tchau, tchau.